Eita meu povo, olha a água caindo no chão Estamos debaixo de um guarda-chuva aqui Olha os maquinários como estão aqui Olha o outro onde é que está ali, olha E ele está tudo incluído aqui debaixo Olha o outro, olha o outro Olha a chuva que está molhando aí Tem três debaixo de um guarda-chuva aqui, rapaz Olha como é que ficou, embranqueceu de chuva, olha Ali para baixo está o jato bar, não vem ver nada Hoje é que dia mesmo, hoje é 19, hoje é 21 Hoje é 21, né? 21 de março de 2023 Maravilha Vê a chuva, vai estar caindo aí, olha Estamos aqui no trampo, meio trampo pesado O outro está tudo ensopado aqui já de barril pano aqui Olha, está ventando Agora está roxado agora Chuva caindo, chuva caindo A goteira do guarda-chuva aí, como é que está A chuva boa que desceu aqui A região toda aqui, Jatobá, Cabeça da Onça, Sertãozinho Está chovendo Para você ver como é que vai enchargando Olha Olha o Adilson, Adilson, está molhando aí, Adilson É chuva É chuva A serra do outro lado, não dá para ver nada Está ventando um pouco Aí está molhando Aquele posto ali, o mato está tocando os postos já Está para ver aí pessoal, dá nada, está longe Nós estamos debaixo de uma árvore aqui também Está enganando que caiu uma camada de água em cima do guarda-chuva Será que para cá vai chover ainda? Está vendo chuva Fechou tudo para cá Com certeza vai demorar É bom demais, chuva Olha o vento Está molhado já, Adilson? Já está ensopado, Adilson? Chuva boa pessoal, maravilha É isso aí meu povo, se inscreva no canal Você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda Se inscreva no canal, deixe um joinha no vídeo Para ajudar esse canal a crescer E você vai receber os próximos vídeos aí Que eu vou postar aí também, viu? Está bom? É isso aí Mostrando para você aqui Vou cair aqui Nós estamos aqui na estrada Do que vai para Dos três braços, né? É isso aí Do sertãozinho para cá Nós estamos aqui Estamos roçando aqui Pegando um trampo aí Estamos executando o serviço aqui Executando, ué Não é isso, Adilson? É isso aí Está executando o serviço? É isso mesmo É É isso aí Já está clareando mais Mas vem o vento, hein? A chuva deu uma afinadinha mais Mas está ventando E vamos molhar Se ventou, nós molha O outro caiu fora ali e sumiu, rapaz Quem é o outro? Zé, Zé de Olinda É o Zé Fernandes Abraão, Zé Fernandes Zé Fernandes não escuta os vídeos aí do canal, não Só o O O mechão Itamar aqui Não é Itamar Franco, não? Não, não Achei que é Itamar, né? Itamar Franco, é só Itamar, só, né? Itamar Assis, é? Itamar A Silva O Zé Fernandes da Assis, não? Tem a Assis, não? Não? A Assis, o pessoal, ela é cinto que afundou, né? Só tem um pouco de saio só Truvão 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 está arrancando aí É isso aí, meu povo Mostrando para vocês aqui, pessoal A chuva que caiu aqui na nossa região Sertãozinho, Cabeça da Onça Jatobá Vazinha Está tudo chovendo agora, viu? Eu aproveitei fazendo esse vídeo para vocês aí Vocês estão vendo a chuva aqui no sertão Faz dia que Que é vem sem chuvas É dia de domingo Dia Dia 19, né? 19, deu uma chuva boa Já hoje de novo 21 hoje Já chovendo de novo Então vai começando a melhorar aí as coisas aí É isso aí, meu povo Vamos ficar por aqui com esse vídeo Tá bom? Eu estou mostrando para vocês a chuva E eu vou mostrar mais para frente aí Se aparecer mais chuva aqui para nós na região Eu estou mostrando para vocês também Olha aí, pessoal Choveu Está chovendo Deixa eu ver aqui como é que está, ó Hoje é dia 21, viu? 21 de março de 2023 Deixa eu aumentar cheio de água Atrás da serra lá, ó Chovendo aquela nuva lá atrás da serra, ó Que bonito que ficou, hein? Olha a névoa aí na serra aí, como é que está, ó Brotando a fumaça A névoa aí na serra aí Choveu A casa de bainha Estou mostrando para vocês aqui Tá bom? Essa chuva que caiu aqui hoje Dia 21 de março E amanhã tem mais chuva ainda, viu? Para amanhã até hoje A chuva foi mais Dava mais previsão para mais pouco Amanhã é mais 70 e tantos por cento Então Vamos ver se cai água aí, né? Se cai água uma chuva aí Mais forte Estou mostrando para vocês também no vídeo aí Tá bom, pessoal? Falou Um abraço a todos aí Fica com Deus Tamo junto Até o próximo